Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu. Presidente do Partido Liberal disse que Bolsonaro fez uma grande economia no país e não gastou dinheiro com a imprensa. É isso mesmo. Veja o vídeo. Acompanhou o que o Bolsonaro fez para o nosso país. Com pulso firme, fez a Petrobras dar lucro. O Brasil mudou. Todos os fundos de pensão deram lucro. O Banco do Brasil bateu recorde lucros. Por quê? Porque o governo era bem administrado com gente séria, gente do bem. Ele fez, por exemplo, a maior entrega de títulos da história desse país. Títulos de posse para essa gente que precisa. E depois de nós enfrentarmos a pandemia, dois anos de pandemia, isto todos os países enfrentaram, O Bolsonaro conseguiu dar o maior número de empregos entre os países como Estados Unidos, como Inglaterra. Conseguiu que a inflação, que a nossa inflação, ficasse menor que a dos Estados Unidos, que da Inglaterra e de vários países desenvolvidos. Por ele ser uma pessoa séria, autêntica, talvez seja incompreendido. O Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu. É o maior líder de nossa história. E nós temos, vamos sempre tratá-lo como presidente de honra do nosso partido. Sempre estaremos do seu lado. Muita gente não compreende que o Bolsonaro é um líder que veio para ficar. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor esclarecido. O Bolsonaro fez uma economia muito grande no país e não quis gastar dinheiro com a imprensa também. Isso tudo custa caro. Bolsonaro, conte com o seu partido. Conte com nossos eleitores da direita, que estão se aproximando cada vez mais do nosso partido. E queremos que você, com isso, continue sendo sempre a pessoa que você foi. Honesto, competente e trabalhador. PGR se manifesta a favor de acordo com denunciados pelos atos de 8 de janeiro. É isso mesmo. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, apresentou nesta segunda-feira manifestação para ser oferecida a possibilidade de acordo de não persecução penal aos denunciados por incitação aos atos de 8 de janeiro. O acordo não valeria, porém, aos que tenham cometido os crimes de grave potencial ofensivo. Carlos Frederico afirmou que o Ministério Público Federal não se opõe ao oferecimento de acordo aos denunciados, mas seria preciso que o STF reconheça a possibilidade formal da realização do acordo de não persecução penal nas ações penais referentes aos crimes menos violentos descritos nas denúncias já recebidas pela Suprema Corte. Outra matéria já na tela. Arthur Maia dispara. CPMI é para investigar o 8 de janeiro. Não Joias. Presidente da comissão diz que não mudará o foco da investigação. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia, quis deixar claro que não vai ceder aos esforços da base governista para levar o caso das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro à comissão. Segundo o deputado, para apurar o caso, deverá ser aberta uma CPMI específica. A comissão é para investigar os ataques do 8 de janeiro, não Joias. A CPMI tem um objetivo claro. Nada contra apurar as joias, mas que coletem as assinaturas e abram uma nova CPI. Disse Maia ao G1. Maia disse também que a fórmula mais rápida para se chegar a lugar nenhum é tentar abraçar tudo. Na última sexta-feira, o deputado já havia manifestado nas redes sociais sua intenção de ignorar os pedidos para incorporar a pauta da CPMI no caso das joias. Aviso aos navegantes. CPMI tem propósito de investigar os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Não admitirei que seja transformada em um palco de discussões estranhas a esse objetivo. Eventuais denúncias de corrupção ou outros assuntos contra quem quer que seja não serão tratados aqui. Escreveu o deputado. Já outra notícia na tela. Flávio Dino assina demissão de policiais envolvidos na morte de Genivaldo. É isso mesmo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou nesta segunda-feira a demissão de três policiais acusados de participação na morte de Genivaldo dos Santos, que faleceu após ser colocado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e sufocado com gás em Sergipe. O caso ocorreu em 2022 na região de Umbaúba. Os policiais envolvidos na morte de Genivaldo, São Paulo Rodolfo Lima Nascimento, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas. No começo deste mês, um relatório interno da Polícia Rodoviária Federal já tinha recomendado a demissão dos agentes e a punição de outros dois com suspensão de 32 a 40 dias, por terem preenchido o boletim de ocorrência sem a devida transparência. Um processo com 13 mil páginas foi enviado ao Ministério da Justiça. Com a decisão pela demissão, os policiais são afastados da função pública de maneira definitiva e perdem o direito ao salário e demais benefícios. Senador Eduardo Girão se manifesta contra Barroso e o ativismo judicial. Veja o vídeo. Eu participei ao longo desses 20, 25 anos, mais ou menos, né, doutora Lenise, de muitos eventos como esse aqui no Nereu Ramos, segurando nas comissões, presidente, plaquinha a favor da vida, contra o aborto, contra a droga, como um militante, um ativista que saía lá do Ceará para vir para cá, como tem gente aqui de vários estados fazendo a mesma coisa pela causa. E como o nosso Deus é o Deus do impossível, colocou aqui, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui tem a sua crença. eu sou espírita, maioria aqui católico, evangélico. O Brasil é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo. Evangélico, já estamos quase chegando primeiro do mundo. Todo mundo se relaciona bem. E foi por isso, por essa união das religiões do Brasil, que o aborto, até hoje, assim como droga, não foi ainda legalizado. Trabalhos de entidades providas, Movimento Brasil Sem Aborto, outros que fazem marcha pela vida no Brasil, seminários, debates, gerou uma consciência fantástica do povo brasileiro. Você pode pegar qualquer pesquisa de opinião pública, qualquer uma, de institutos diferentes, o brasileiro é, no mínimo, 80% contra o aborto. E hoje, se você fizer uma pesquisa no Congresso Nacional, Senado e Câmara representam exatamente esses 80%, no mínimo, de parlamentares também providas. Mas nós estamos, nós estamos de joelhos para um poder que esmaga os outros. E eu só vejo uma maneira, no atual situação que a gente está, com a liberação das drogas batendo a porta, com o aborto que a presidente do Supremo Tribunal Federal disse que vai ser a próxima pauta, já avisou, está tudo ao mesmo tempo. Por que que tu está vendo isso? Está tudo ao mesmo tempo causas que a gente resguarda essa nação de sangue de inocentes, de sujar essa bandeira. Está tudo ameaçado. Agora, dedicação nossa e de muita gente que não está aqui, que está assustada, que está desesperançada. Muita gente queria estar conosco aqui, porque a maioria da população é provida. Causas de décadas da gente está em cheque agora. O que fazer? O problema está aí. Eu não vejo outra solução. Além de articulação de movimentos como esse, que a gente tem procurado fazer também lá no Senado Federal, audiências públicas, discursar, cobrar do presidente da casa do aborto, é direto na fonte. O aborto é um assassinato sem qualquer direito à defesa. Essas crianças, elas não têm voz. A voz delas somos nós, todos nós, cada um com o seu chamamento, com a sua atuação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos precisar, sim, estarmos mais próximos, levando para a sociedade o que está acontecendo com relação aos projetos nefastos desse governo federal. Com todo o respeito, a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde é um assinte. É um assinte. Eu pedi a demissão semana passada, tanto da ministra da saúde como o ministro dos Direitos Humanos, por pura incoerência, contradição, porque se esse governo tiver um pouquinho só de bom senso, ele vai ver que aquela carta aos cristãos que o Lula fez foi completamente rasgada. Ele fala nessas duas situações que a resolução 715 preconiza e que eles referendaram que é a legalização do aborto e a legalização das drogas. E são duas vidas em jogo. Sofrimento da mulher. Cadê as pessoas que defendem as mulheres? Nós precisamos porque nós estamos alinhados com a ciência que está a favor da vida a cada dia e com a verdade que a gente sabe. Que tenhamos coragem, ousadia no bem para combatermos o nosso combate, o bom combate no limite de nossas forças, porque o momento é dramático e eu posso dizer para vocês que se a gente não agir, as nossas gerações futuras vão nos responsabilizar pelo que aconteceu num Brasil que vai perder essa, se Deus quiser não, mas perderia essa atmosfera fantástica que todo mundo elogia e que é a nossa grande proteção que é a proteção espiritual. bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas, assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.